Salve galerinha, aqui falou Wellington. E eu sou o Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo lá do GameZedu, mais um vídeo antigo, um vídeo de 6 anos atrás, cara, tem muito tempo, e o nome do vídeo é Fui pego no banheiro, ixi, lá ele. Ah, estranho. Case Animatronics. Tá. Não faço ideia. Será se é de FNAF? Acho que não. Animatronics eu sempre lembro de FNAF, né, cara? Mas vamos ver, né? Não é porque senão ele colocaria FNAF, né? Poderia, verdade. Deve ser um parecido, né? Link do vídeo original na descrição, vou lá no canal dele, se inscreva, se inscreve no nosso bem, segue a gente na roxinha, aperta a internet, segue no Instagram. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo e play. Carinha dele. Já tá saindo da jarubicho, mano. Nossa, tu p... New game, bora, galera. Vai começar. Quase meia-noite. Que isso aí, véi? Ah, não, é o cara. Achecada lá. Ah, que legal, acabou a força. Uhul. É agora que o bicho vem. E, abre, fecha a cortina aqui. Vamos lá. Bora, cadê os bichos? Cadê? Maluco, vai vendo esse jogo. Me pediram pra jogar e eu tô aqui, ó. Eu vou jogar assim, ó. Nossa. O homem. Não vai sair do lugar, não dá pra enxergar nada. Cadê? O que tem aqui pra me pegar? Ah, você tá aqui, né? Vamo lá. Berg do céu. Tá aí. Esse game aqui, o nome é... Case dos Animatronic. É um bagulho assim. Eu comprei ela na Steam, me pediram pra jogar. Eu tô aqui, ó. Vamo ver qual é que é. O que é isso aqui? Não sei. Barulho é esse, véi? Quer ter rádio? Lá, lá, né? Tá de brincadeira? O efeito do rádio, mané. Ela tá trancada, cara. Tem que achar uma sala? Sistema, é isso? Aqui é o quê? É... Aqui é elevador. Tem que achar um cartão. Ih, mano. Olha só. Vou chegar um anão. Parece um anão gordo aqui, mano. Só que é anão gordo, né? Esse bicho vai levantar, né? É tufe, tufe, porco, 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 porco. Falta cartão também. Aê. Lembra dela dançando. Isso aí é louco, hein, véi? Já tô até vendo, já. Já tô até vendo. Aqui é uma delegacia, não é? Vamo pra cá, ó. Eu tenho que ir até uma sala de controle, o cara falou. Vamo lá. E aí, mano? Ó. E aí, cara? Vulto, ó. Tem fantasma já na parada? Aqui não vai abrir. O que é a palavra? 4002. Abre aí. Ó, cara, não tem nada, mano. Qual que é aquele pra sorte, véi? Duas horas depois. Véi, cadê essa senha, mano? Me ajuda aí. Cadê? Você tá me zoando. 433. Tem mais ali? Ah, só pode ser isso. Nossa, mano. O bagulho tava na minha cara o tempo todo aqui, mano. 4336. É isso aí. Agora ele consegue ver pela câmarazinha. Ok, calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui? Vai saber, véi. Vai saber. Tem bicho aí, mano. Quer ver se eu caçar e achar? Cadê os bichos? Cadê os bichos? Vai estar detrás dele. É grande. Holy shit. Mataram o Jailson, mano. Ah, eu quero ver. Cadê ele? Telefone, telefone. Opa, o que eu falei, galera? O que eu falei aí, ó. Ó, ó. O bicho levantou. Olha aí, véi, aí, véi. Quem é? Meu Deus. Eita, filha. Eita. Espera aí. Vou sair vazado, valeu. Fecha, 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 fecha. Se intoca no armário. Se intoca no armário que o bicho tá vindo. Um robô gordão cachorro, mano. Tá vindo aí, tá vindo aí. Cadê ele? Cadê o danado? Vem, não. Ficou lá. Fica quieto aí, véi. Nem um pio. Se não, come. Ué, não veio não? Não. Então, pera que eu vou achar ele. Ele deve tá aí dentro ainda. E se ele estiver aqui, véi? Tá não, pô. Eita, tá. Oh, que barulho alto da porra. Ele tava aqui esperando te tocar ele no escuro. Porra. Escuta só. Tá ouvindo o que eu tô ouvindo? O bicho tá vindo, véi. Tá vindo, bicho tá vindo. Bicho tá vindo. É na seca, é na sede, ó. Ó. Passou. E anda devagar, né? Vai. É que não vira não, não vira não. É mais pra você aí. Abraço. Eu vou pra onde agora, galera? Tem que ir aonde agora? Vai lá pra onde ele tava saindo. O cachorro me caçando aí, mano? O que que é isso aí? Fecha aí, cara. Sim, toca. Sim, toca. Eu vou me tocar aqui na minha sala, filho. Eu vou ver ele vir aqui. E ele vai, provavelmente. Fique pra lá mesmo. Passa nem o Wi-Fi, amigo. Quer saber? Aí eu vou lá ver ele lá. Vamos lá bater um papo, né? Às vezes, né? Pera aí. Só precisa de uma conversa, né? Vamos sentar e conversar. Um troque, um troque, ó. E caramba, o bicho me leu com tudo. Agora é um vermelho. Agora comeu. Vai fazer um pouquinho. Entra na mesa, entra na mesa, entra na mesa. Não vai dar não. Sai! Olé! Eita, foi de braga. Na nossa frente, meu bag. Eu tô num banheiro escuro aqui, mano. E agora? É... Eu já tô num banheiro. Tomar bicho essa hora? Pera aí, agora não, velho. Pra enganar o bicho, não. Tem um cachorro me caçando aí. Vai me roubar no banheiro. Acabou a luz. Me roubou no escuro. Parece a tela final do quando você morre no Minecraft. Na pessoa, ele baixa assim, de baixo da mesa. Ele tá quietinho, nem um bill. O bicho tá aqui do lado, ó. Esse é o tal do cagão. Corredor. Cadê ele aqui, velho? Olha lá, ó. Ó, ó. Ó o bicho ali me caçando. Que isso? O cartão? Beleza, moleque. Um cartão aqui no banheiro, ó. Quem que tava usando ele aí, hein? Amassando o cartão. Outro cartão. Ele foi pra... Jogou pra pegar, tá ligado? Precisava um dente. Ai, caramba! Não foi daqui que o programa de quando eu morro tem que voltar pro começo de novo, essa porra. Vem. Lazaro, hein? Oxi, fudeu. Ah, não. Ah, não. É dois? Eu tô ferrado, eu tô ferrado. Olha aí, ó. Tá vindo a dupla do outro. É dois. Galera, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, velho? Tem dois, tem dois agora. Dois, dois. Dei um corridão. Eu vou entrar na sala aqui. Vou me esconder primeiro. Cadê eles, cara? Cadê? Procura o bicho. Procura o bicho. Cadê o bicho? Olha lá, olha lá, olha lá. Passou, 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 passou. Ele vai te ver. Ele vai te ver. Ele vai te ver. Cadê? Eu, hein? Caramba, tá aqui do lado. Ele subiu no teto. Ele entrou pelo teto. Aê! Abri. É jogo da memória, mano. Ok. Ah, isso aí é fácil. Ok. E já era. Nossa! Nossa! Cartão, galera. É nóis. Vai aquela porta lá do cima. Essa capa de celular. Galera, só tem um probleminha, né, cara? Tem dois bichos gigantes me caçando aí. Uns robôs loucos aí, mano. Eu vou dar um corridão aqui, cara. Fui. Mano! Tô de saco cheio. Eu não assumo esse cagão. Escuta. Caramba! Ah, já tá aberto aí, hein? Já era. F. Que isso. O bicho não é tão lerdo assim, não. Passou ali. Não me viu. Olha isso aqui, ó. Ó, essa senha. 6433. Eu tô procurando há muito tempo. E tá no cartão amarelo. Oxê. É só um 6 a mais. Não. Vai dar umas 3 horas. Aquela era 4336. Era? Essa é 6, 433. Só mudou onde o 6 tá, tá ligado? Tá saindo da jala o bicho aqui, velho. Pera aí. Eu achei que ele ia dar um olé nele. Vem. Vem. Aí, ó. F. F. Me ferrou. Escuta. Escuta. Ele tá aqui em cima, moleque. Já deu 3 horas? Deu. Aí, galera. Cartão amarelo. Essa peça que eu queria. É só pegar reto aqui, ó. E virar à esquerda ali. Aqui, ó. Cuidar de frente com o bicho. Bora. E aí? Você vai vir ou... Qual é que é? É uma coruja. É uma coruja. Caramba, lascou. Bora pro armário. Que isso aqui? Tem uma pomba aqui, mano. Aí, velho. A pomba vem com o meu. Vai ser. Que isso, mano. Que isso, cara? A pomba. Pera aí. Olá. Oi. Opa. Bora. Não é esse cara, gente. Tá de sacanagem, mano. Aê. Nossa, que cagada, mano. Dei sorte agora. Tem que ser esse. Nossa. E aí? O que aconteceu? Acabou. É, galera. Sai fora da delegacia. Sai vazado, mano. Zerei o jogo. Meu Deus, cara. Que alívio. Eu tô jogando há umas 4 horas. Bagulho é louco, hein, mano? Me pedindo pra jogar. Tá aqui, ó. Eu vou nessa, galera. Valeu, falou. Mano, que maravilha, pô. Conseguiu zerar. E, pô, 4 horas de gameplay. É, de um joguinho que é curto, né? Deve ser só repetindo, 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 repetindo. Então, pô, deve ser muito tenso. Da hora. E, pô, interessante. É, pelo jeito, é um jogo mesmo ali baseado em FNAF, né? Não sei. É, parece bastante. É nessa pegada, né? É. Vamos dizer assim. Nessa pegada, é. Mas, e pelo jeito, quanto mais tempo ele passa, mais vai aparecendo o bicho, né? Parece uma pomba ali. Mas a pomba ali que cupeu ele? É. Tava ali dormindo, pelo jeito. Foi interessante. Hã? No último ano, não era um gato, não? Era? Eu não lembro. Parecia assim. Pensei que era a mesma pomba. Diferenciado, né? Uma cara da hora, edição maravilhosa, como sempre, cara. Verdade, cara. Tem um lance, tipo aquela do primeiro ali, o primeiro meme que ele colocou, não esperava. Verdade. É, se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe o like, comente para a gente reagir. Até a próxima, tamo junto, é nóis e tchau, tchau.